Débora guarda na memória uma cena bem diferente desta, de um trecho não pavimentado da Avenida João Arruda Brasil, que agora remete a abandono e insegurança. Era lindo de se viver, não tinha sujeira alguma, a gente conseguia ver inclusive a Unesp do lado de lá, era uma areia branquinha, muito, muito, muito limpo, dá muita saudade. A convite de Débora, o vereador Lucas Anatta esteve no local e constatou a situação precária no Jardim Monte Rei. O acúmulo permanente de sujeira e entulho de construção à margem do córrego Machado de Melo é um motivo para os moradores deixarem o bairro. A falta de poda adequada dessa árvore agrava a sensação de insegurança no local, principalmente à noite. A iluminação é precária e o poste ainda fica no meio da árvore, quer dizer, dificulta um pouco mais, então dá muito medo. A sensação hoje de morar aqui é de medo. E períodos de chuva, qual é a situação pela qual vocês passam? Enche bastante. Na minha casa a água não chega a entrar, mas chega aqui na calçada, isso vira um rio e na hora que a água desce, bichos, ratos maiores que o meu cachorro. Então a gente fica preocupado, porque rato, doença, etc. Eu tenho filho em casa, então a época de chuva é assustador. Quando eu estou trabalhando e eu escuto chuva, eu já fico pensando ai minha casa, ai minha casa, ai minha casa. Essa sujeira, ela proporciona animais peçonhentos, e nós temos crianças aqui. A outra coisa também é que essa sujeira também possibilita o uso de droga e o vandalismo, onde algumas pessoas podem se esconder. Houve já assaltos aqui, chegou uma casa a ser assaltada seis vezes de dia. É uma coisa assim, por quê? Porque a pessoa pode assaltar e se esconder facilmente. Então são N problemas, nós podemos ficar enumerando várias situações que esse descaso vem causando aqui na região. Acionados pelo vereador Lucas Anatta, representantes da prefeitura cogitaram ações para tentar resolver o problema. O que nós podemos fazer logo de início, nós já até entramos em contato com o pessoal do meio ambiente, porque existe uma árvore que está perigosamente perto de um poste, e ela está quase para cair. Então nós já pedimos para que ele entrasse em contato com a CPFL, para que eles tomassem providência em relação a esse tipo de árvore. Porque se ela cair, ela vai acabar prejudicando a iluminação de parte do bairro. Depois desse procedimento, nós podemos vir com uma máquina niveladora e retirar todo esse lixo, toda essa grama que está esparramada aqui. E na terceira etapa, a gente acaba verificando como é que estão essas leiras, para ver se tem alguma coisa que está aberta, que está dando algum tipo de prejuízo para o pessoal aqui do bairro. Uma das ideias que estão dando certo em algumas partes, é cercar a área, não a APP, pelo lado de fora, na parte da rua, na parte da calçada, cercar ela com algum tipo de alambrado, algum tipo de cerca viva, se possível cerca viva ou cercas de treliças abertas, para que ocorra a circulação da fauna, para que ocorra a descida da água. E assim a gente consegue preservar o meio ambiente, e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente da população também, que talvez prejudique fazendo esse tipo de mau uso da área.